Várias estratégias podem ser utilizadas para prevenir a doença de Alzheimer, uma das doenças mais temidas pela nossa população. Uma das primeiras estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a doença de Alzheimer é a alimentação natural, baseada em plantas. Uma alimentação rica em alimentos integrais, naturais, orgânicos e preparados logo antes das refeições. Essa alimentação é chamada de alimentação sática, uma alimentação que promove a paz e o equilíbrio mentais. Essa alimentação é constituída de alimentos tais como os grãos integrais, as leguminosas, as raízes, as frutas, as hortaliças, as oleaginosas e as sementes. O consumo de oleaginosas como as nozes e as amêndoas é altamente indicado para prevenir a doença de Alzheimer. A prática de atividade física é muito importante, realmente fundamental para prevenir a doença de Alzheimer. Estudos científicos demonstraram que é possível reduzir o risco dessa doença em 45% com a prática regular de atividade física. Esse número é realmente muito impactante, 45%. Quase metade do risco é reduzido com a prática de apenas um hábito saudável. Parar de fumar é outra estratégia muito eficaz para prevenir a doença de Alzheimer. Se você tem esse hábito, faça tudo que puder ser feito para largar esse mau hábito. Procure ajuda profissional, procure ajuda médica, procure ajuda de um psicólogo para que você consiga parar de fumar. Isso vai evitar o risco dessa doença, o risco de Alzheimer, como também vai evitar o risco de várias outras doenças na sua vida. O consumo excessivo de álcool, seja de forma regular, seja em uma única ocasião, aumenta o risco de desenvolver Alzheimer. Portanto, se você costuma ter esse hábito, costuma ingerir grandes quantidades de álcool diariamente ou quase todos os dias, ou nos finais de semana você é dado a ingerir grandes quantidades de álcool, procure evitar esse hábito. Também procure ajuda profissional para se livrar desse mau hábito. Existem algumas evidências científicas que demonstram que a cúrcuma, um condimento muito utilizado para temperar os alimentos, pode prevenir a doença de Alzheimer. Se você ainda não faz uso desse condimento, vale a pena considerar o início do uso desse condimento, que não tem só essa propriedade, tem várias outras propriedades. Ajuda a controlar melhor o diabetes, é antioxidante, anti-inflamatória, ajuda a combater dores, enfim. Se você ainda não conhece a cúrcuma, sugiro que você estude mais sobre o assunto, investigue mais sobre a cúrcuma. Foi demonstrado que um certo tipo de meditação melhora a memória de pessoas com déficit cognitivo. Isso é altamente sugestivo que esse tipo de meditação possa prevenir a doença de Alzheimer. Também indica que outros tipos de meditação possam ser utilizados para prevenir essa doença. Se você ainda não pratica meditação, recomendamos fortemente que você inicie a prática de um método de meditação. Existem vários métodos de meditação, você pode conhecer alguns deles, até que você sinta qual deles você tem mais afinidade para começar a praticar. Manter uma boa qualidade do sono ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Se o seu sono não é bom, procure ajuda profissional para melhorar o seu sono. Invista em algumas práticas que possam melhorar a qualidade do seu sono. A própria meditação é muito boa para isso. O relaxamento profundo, a respiração profunda, escutar músicas relaxantes também é muito bom. Colocar os pés na água morna, o escalda-pés também é muito favorável para melhorar o sono. Evitar o uso de aparelhos com tela nas duas horas que antecedem o sono também ajuda a melhorar bastante o sono. Alguns suplementos podem ser úteis para prevenir a doença de Alzheimer. Além desses, o uso de algumas plantas medicinais e medicamentos utilizados pela Ayurveda também podem ser úteis para prevenir a doença de Alzheimer. Alguns exemplos são Ashwagandha, Brahmi, Shankpushpi, Gotukola, Gugu e Brahmi Gritta. Enfim, são muitas as estratégias que podem ser utilizadas. Sugerimos que você investigue mais sobre esse assunto. Procure se informar mais sobre isso. Porque não vale a pena ficar à mercê dessa doença. Ficar com um estilo de vida que favorece o desenvolvimento dessa doença. Realmente vale a pena mudar os hábitos para essa doença que tem consequências devastadoras tanto para a pessoa como para a família dessa pessoa. Sugerimos que você busque auxílio do seu médico, da sua nutricionista, da sua psicóloga para aprender mais sobre técnicas, sobre essas estratégias que podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe essas informações com pessoas que gostam da saúde, gostam de prevenir doenças, que se preocupam com a prevenção de doenças. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas e deixe aqui abaixo também o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Essa interação é valiosa para que uns possam aprender com os outros. desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!